Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe Deixa eu ver se eu... Não, LBR, se eu for ver, eu vejo mais tarde, mano Se eu for ver, tá ligado? Porque... Mas já assisti tudo Porque não vai dar tempo não, mano Não assisti tudo, não O Dan Clips postou O Dan Clips postou já, ó Quase 28 minutos Vou deixar passar direto sem pausar, mano, que aí dá tempo Vou pular essa parte dele conversando aqui, ninguém aguenta mais ele conversando E aí, seus mitos? Beleza? Vamos para mais um vídeo aqui, insano Quem quer comer no canelo? Vai se complicar, questão de tempo Na telinha LED, levou mais um abate, JX e Fudlob O que é isso? Vai passar a voz dessa lenda, mano? Vai levando todo mundo, pelezinho Faz a boa F99 com quatro abate É isso, seus mitos? Beleza Você tem uma voz de viado A F99 perdendo dois jogadores Vamos para mais um vídeo, insano Esse bicho aqui... E esse aqui é locutor Tô aqui zoando a voz do... Do Dan Clips E agora, gata É que nós temos um locutor aqui Eles precisam muito, muito, muito de abaixo de fome E parece que já chegou também outro, hein, gata E os crias aqui também, meu Deus O que é isso? É doce Eu quero Porém, são times aqui de trocar aqui, ó Ah, aqui é fluxo É, a brincadeira tá ficando boa Oxe, a God, pegou no mês, a God A God, mano, uma beija Ô, porra, é gelo infinito Toma Cala, essa arma é um bicho, velho Cala, tem mais card, hein, Mila? Vai tentando agressivar Vai lá, mano, um pouquinho Na telinha, beijo Toma É o escralhe, porra É o escralhe, porra Já era, a beija foi pagada o caralho É a fluxo, porra A Nóis tá jogando esse campo aqui também, não? A God tá pegando um mestrezinho aqui Ô, meu Deus do céu, caiu morrendo Toma, besta Vai ser finalizado a 27CB Toma Vai fazer graça, rapaz Vai morrer também o solo Na tela solid Vai tentando explotar o último jogador da deuses Vai ficando pela parte superior aqui de Factory Mais uma trocação Mais uma trocação envolvendo dólares Já também a trocação do Má Tuzinho tá matando gente aí, Tuzinho Na telinha, bastardos e nóis também Ih, rapaz, que tá bom, velho Ó, loud Tem a Pen também, a Pen Tem a Pen jogando aqui, troca Mais um começo, adeus Já volta de lobby TG já fez o abate Meus amigos Porque já tem mais Não Quem não joga Porra, tá bom Vai chegando mais uma equipe Vai tendo Morreu, besta Vai dando muita bola Tiagão vai caindo Caramba, você fudeu Ele, avanço Enquanto o bastardos Tá no chão Ele é o pessoal dos crias É o pessoal dos crias Ele, ele tá Saiu de forma É seu nai, porra Do peito ignorante Mas tem cinco abates aqui Uma trocação envolvendo mais três equipes Isa, mais uma vez Duas equipes Não, são três no momento de novo Três equipes Agora eu quero pedir pra galera Que tá no chat E tá torcendo Pra alguma dessas três Manda uma menininha Pega A gente fala aqui No jogo Vai farpando Mas a gente Pega Rapaz, ela é toda amiga Muito da cima Caiu sim Esse cara foi pra porra De desgraça Bate não tá jogando Cate gordo Pera, deixa eu baixar um boi Falta, gente, a casa é boa, Johnny Vai, Johnny Vai, Johnny Vai pra um lado Vai pro outro, Johnny É o clia, Johnny É o clia, Johnny É o clia, Johnny Vai deixar, Johnny Vai, Johnny Deita mais um, Johnny Pega ele Luka caiu Igual pro técnico Será que eu ia pegar o clia Será que eu ia pegar o microfone Eu ia beber o microfone agora Caralho, amor Porra, só podia ter meu sobrenome Porra, só podia ter meu sobrenome mesmo Porque tem que ser bom Pra ter meu sobrenome tem que ser bom Nós se fodeu Luca no meio da save Se arrombou São três abates E olha a trocação de nós, hein Olha a trocação de dólares também na tela Mito e complex Dois jogadores Vai tomando bala das costas Enquanto a bala É muito forte Com quatro abates na conta Meu Deus São quatorze jogadores vivos Vai ver cá, vai ver cá vivo Nós estamos vivos Nós estamos vivos ainda Olha o lança Olha o cara Que lança fudido To nine abatido, meu mano Se mata, Amorim Se mata, Amorim Miserável Boa, Amorim Caiu, Amorim, Boteco Toma, só na cara do LD Complexo Vamos dar boiaca, hein É rádio? É rádio do seu rabo Eita complexo Sai daí, meu mano Nós vai ganhar isso aqui, mano Boa complexo Mito se arrombou Moraes se arrombou Amorim tá vivo Lá vai Amorim 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 de um lado Amorim não Derruba o primeiro Não ganha nada Toma Um milhão de lança Já arrombou Já arrombou o complexo Mano, aí eu jogava Eu jogava pro alto, mano Vai lançar aquela famosa Vai dar aquele carro Meu parceiro E agora, live Vai fazer o quê? 310 na tela Também vem pra avanço Provavelmente deve ter acabado A bala de lança É Provavelmente deve ter acabado Senão já teria lançado ali Ou tá aguardando Aquela famosa Ou tá aguardando Aquela famosa Toma Vai cantar Meu Deus do céu Olha o lancinho Olha o lancinho Tem bala Todo mundo tem esse nome É bom, mano Não tem como Não dá É o gato, mano Ele é o gato Passa muito ao gato Isso que é bom desse jeito O rei durante Olha os dólares Olha o complexo Já fazendo mais um abate Pra ser dos crias Já pode ser complicado Demais os crias, hein Vão recuando É, meu irmão É meio ruimzinho mesmo Ó, eu tô ensinando ele a jogar A bola da dólares Literalmente a dólares É uma equipe Que vai se mostrando Completamente Com certeza Eles já estão com a quantidade De pontos A frente expressiva E agora com essa trocação Levando vantagem Com certeza vai somar ainda mais Mas olha a B A B já morreu de novo, mano Essa B está ruimzinha também Não, isso aqui merece um replay, meu mano O Roos conseguiu se matar A própria granada, mano Eu não entendi Foi nada, meu parceiro Eu não tenho Oh, meu Deus Rapaz, será que foi o Marmino Uma granada? Alguém entendeu alguma coisa Daqui? Vê, né? Hum, meu parceiro Naquele esquenta, doidão Esse Natalinha Rabelo Pela parte superior Vem se assustou Pelo planejamento Pra cima deles Vai tomando mais uma bala Que que é isso, Alay? Ah, vai, mano Levaram a tindaltinho todo Toma Pedro Toma peixe Quer mais peixe? Vem Toma Toma na cabeça Que isso, Alay? Pega, é o Macro Macro, pega o Bac, Macro Pra nós ver Macro contra o Bac Não, Macro contra o Bac, né? Contra o Bac, não Você arrombou a B4 Jô, você tem que tomar cuidado, mano Que o Macro pode ficar puto aí Pra pensar que ele é o Bac Com essa trocação Com essa trocação Com essa trocação a gente palpita Porque se eu não me engano Tem mais uma equipe nessa trocação E F99, hein? F99 contra o Elite Ao fundo temos S.A. 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 L.O.D. King na Piela Pereira Já era o Dan O Bac O Bac é F99, mano Caralho, os meninos Que eram da TMT Fez o nome da F99 F99 Tá aí, mano Eita, receba Essa sequência de peitos Caralho, ué Calma aí, calma aí O Shot está na SS É isso mesmo? Pô, o Shot foi pra SS Eu não sabia nunca, mano Eu não sabia não Eu não sabia não, mano Eu falei, caralho O cara botou o mesmo O nome do Shot, só mano Mas não é ele mesmo, né É um boteco mesmo Faz tempo eu não sabia não Ó o Jones Matando o S.A. Toma Next ele A lenda Nossa, Splash Você se arrombou todo, meu mano Ah, é o Bac não tá jogando aqui não Eu acho, mano Bac tá jogando não Bac tá jogando não, tropa Tá aqui, ó Aí, vem trocar com nós, mano Nós tá o melhor Hoje nós tá bom Ô, Mito Pode abrir pra ele Ele vai abrir Você vai dar só um na cara dele Pode ir, meu mano Eu sou seu coach, pô Lá vai o Mito Já tomou ali Uma granadinha no cu já Ó o T.A. Pulou Oxe, ele é pulador Ele é muito louco Ele é louco Cara, vem Quem faz doente Vem pulando aqui, mano É os caras da T.G., mano Ah, é pular em cima Da minha taca Vocês, rapaz Quer pular em cima, mano Quer pular em nós, mano Com o Plex Complex lá embaixo Com a W na mão, véi Você tem demência, cara Você tem demência Toma aí uma granada no cu aí, ó Caralho, granada O Leozinho botou Ei, Leozinho Você tá se arrombando Toma, bala pra um lado Bala pro outro Quem é? É o Jones Pum Toma Oxe, usou aquele personagem Caralho, mano Que jogo lixo Usou aquele personagem, viado Eita, DG Toma essa bala Por cima da orelha Filho de desgraça Toma, bom, quinguim Pum Complexo O gol já morreu Eita Pegou só no pezinho dele Esse Luca Esse Luca É um marvado, rapaz Agora sim Uma trocação digna, mano De um time que sabe jogar Toma Joga granada nele Granada nele Toma 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 Complexo contra quem? Toma 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 Vai, boa Caiu primeiro Boa Dá aí, Comba Dá na cara dele, Complexo É isso aí, Comba Toma Pau Bala, bala, bala Toma, bala de um lado Bala de... Eita, Leozinho Pega Que nós é lucro Nós é doidão Nós é doidão Nós é doidão Nós é louco, mano Boa 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 Nós é doidão Nós é o melhor Toma gelo Aqui são cinco quedas, troca Ave Maria Ave Maria, Lúcia Dá um sincice ignorante Só peida pra mim Olha lá, derrubou Um na mina terrestre Dá o jão Não foi na granada Levaram uma pessoa aí Quem caiu? O two nine O two nine caiu dentro da guarita Lavar o cincy Muita bala O cincy cai igual um cocôzinho Engraçado Mano, se você voltar aqui Você vê que tem algo muito engraçado, mano Algo muito engraçado O cincy é suporte Certo, mano Ele é suporte, o cincy Aí tá aqui o cincy ruxando A lenda O cincy ruxando Com a WM E lá atrás Tá o scryle de suporte Eu lá vou entender Esse jogo nunca, rapaz Entendi, foi Toma Eita, TG Essa TG também Ela tá nervosa, hein, mano Entendi, foi nada ali Rico Ave Maria Meu Deus, cara É, Pepão Você tomou Você não dá orelha, meu mano Toma Granada, Amorim Vai perder, Amorim Vai desonrar nosso nome, porra Vai desonrar nosso nome Ô, Amorim Filho da desgraça Seu ruim da desgraça Ruim Tira meu nome Seu nick, porra E nós tá aqui Nós tá aqui Nós tá aqui Só de boa Todo amor é ruim Não, não é assim também Não, não é assim também Não, G-Cruz Não é assim não, meu filho Você tá muito Você tá muito Precipitado Nas suas palavras Nossa senhora Nossa senhora Ativa o tal do bicho Quanto no bala Vai tentando avançar Vai tentando avançar É questão de tempo Já levou mais um Mais tarde também Chegando pra brincadeira Vai ficando complicado De mais muitas equipes envolvidas Mais outra equipe chegando Tiagão na terra Você arrombou tudo Já era Aí é nós Nós de novo Pega nós Vai pro lado Complexo Movimento tudo Uxando de baixo Foda-se Lá vai ele O homem A lenda Saiu dele O Deus Agora voltou Mito Gordinho Pancinha Miserável Aqui o Dila Voltou de novo De nós Agora no Dila Agora de nós Pega Lá vai nós Nós de um lado Dila do outro Gelo Pra trancar o próprio jogador Ali no gás Olhou Observou Leozinho Leozinho Da sense Ignorante Já quer finalizar Abba e mais Botaram 80 e 10 Gelo ali Caiu alguém aqui Foi o Shig Toma Muita bala ali Novex Se arrombou Bala de um lado Bala de outro Toma Bala Bala Muita bala Bala Muita bala Lavar o nervosinho Nervosinho se arrombou Todo 10 vivo Onde está Tiagão O time da Dolas Completo Pelo amor de Deus Lá vai O de Samorim Não é o de Samorim Não mentira Caiu o complex Botecou Onde está O Shigage ali Não sei o nome Lúcio do outro lado Mito Correndo Não aguenta correr Cansou o Mito Tá voltando Meu Deus O Mito Gordinho Correndo pra caralho Mais um buia Pra nós Dois buia Dois buia Pega 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 mano Esse é o melhor rapaz Um buia Nada a ver Um buia Nada a ver Mano Achei que ainda tinha 10 jogadores vivos Só tinha nós Nada a ver Toma Ei Pula no aberto Tá achando que isso aqui é brincadeira É só LED Tá achando que isso aqui é brincadeira Aqui é o zoom da senha Esse Rabelo também fudido ali Caiu o Rabelo Enfim já foi Já teve Já teve um probleminha ali Caiu também Do lado de cá Tá o TG O TG Jão O TG Jão Avistou o primeiro passando Olhou pra um lado Lá ele caiu Igual um boteco O Jão Ativou a tal da bolha Desgraçada Ô bolha dos infernos Bicho Rustzinho Ali pelo morro Choque Parado no meio do aberto Tá achando que ia se proteger Ali dá Né Se arrombou também É o Pelezinho F99 hein Levando todo mundo Só sobeu o choque Vai ruxar Hum Não sei Pereira Ali o Pelezinho matou mais um Esse Pelezinho tá é bom Bicho O bicho tá dribando pra cá Dribando pra cá Laura ali junto com o Jão Sozinha ali os dois Tá um de um lado Eita desgraça Pelezinho de novo Esse Pelezinho é uma lenda bicho Pelezinho matando é Oxi Eu não entendi isso aqui não Que porra é essa desse nome Tão de nome diferente aqui mano T-Gotezinho T-DAN P-D-Fé T-P-T-K T-T-Celo Que porra é essa tropa Caralho tomou um capa ali Quem foi o Moraes Esse Moraes tá É outra line Hum É os loud no bru esse aqui É não pô Caralho é outra line Tuzinho 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 já Não mentira Foi o Jones Deu o boto Tuzinho tentou papar Não conseguiu Lavar o Jones De cima da desgraça ali O que que tá na mão dele Carapina e outra E outra arma lá Que eu não sei qual é mano Tamp-D-Fé do outro lado Já caiu aqui de novo X-Gaz no chão aqui Eu nunca vi mano X-Gaz é amante do chão Gotezinho da Elite Não sei que line é essa aqui mano Nunca vi Conheço o Tamp-D Vamos ver o que esse menino Vai fazer aqui Gotezinho com duas kills Tamp-D zero kills ali E selo Não sei nem que tá caído Eu acho que o selo mano Já morreu Lúcio Lúcio sozinha Agora o melhor time do mundo Não mentira Esse é o pior Agora esse é o melhor Vamos ver Mito De um lado Pancinha Gouche Caída ali Já vai ser salvo É nóis contra os cria Cria Boteco demais Vamos ver se vai conseguir Pegar nóis De bocão Vai tomar Vai cair o primeiro Baque entrou Entrou o baque A cara da entregação Lá vai Três juntos Muita granada Quem tá jogando Granada Que é o Splash Mentira Não sei quem é Se desganar É o Splash mesmo Foi pro lado Já caiu o primeiro Nóis derrubou o primeiro Olhou Observou Complexo Suas duas AWM na mão Louco Nervoso Puto da vida E Leozinho também Com duas AWM Lá vai o Gote Gote derrubou Trinta pessoas aqui Tio Nane Caiu no chão Igual um boteco Meu Deus Tio Nane Gote Vai atrás do último Olhou Observou Sabe que tem um boteco Atrás do gelo Ele sabe Ele sabe Abriu Olhou Voltou pra pedra Lá vai o Gote Quem é que tá ali É o Cincy Cincy Tremendo de medo A mão Não consegue Ih Tremendo o caralho Já foi derrubado ali Já arrombou Derrubou Foi um cara Complexo Tá matando Outros squads Do outro lado Que não tem nada a ver Com a trocação Matou Até 10 todinha Que porra é essa mano Tá matando Outras pessoas De outros mundos Que isso Complexo Cincy Pulando igual doido Conseguiu Errou rude Cincy Erradou de rude Tentou pegar um pichel Pegou um pichel Pega que o homem é louco Mano Cê é louco Rapaz Ih Nós Seis abate Os quatro jogadores vivos Ninguém para Nós é louco Nós é meio bom Shorts ali Caiu a internet do Shorts Já tá no chão também A Laude completa Agora o Luca já tá no chão Next também O Laude Tuzzi também Quem é que tá matando? É nós É o Tão É o Tão do Complex É ele A WB ignorante Pega Já 300 quilômetros Não tem como É ele mesmo Complexo Um milhão de kill Na mão do homem Lá vai Complexo Quatro kill pro Complexo Time da VK Todo 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 mundo Quatro Quatro Leozinho no chão Tentou derrubar um mito Botou um giro na cara do inimigo O inimigo louco Ativou a tal da bolha Do satanás Bolha dos infernos Do capeta Lá vai PHX Leozinho foi salvo Ninguém sabe Não Leozinho Foi pra casa do caralho Olhou Observou Lá vai De louco Caiu o Moraes Boteco entregou a paçoca 3x3 Vai cair mais um no time deles Não caiu Vai ser finalizado Olhou Observou Entrou ali no buraco dele o Ghost Complexo Tá ali Ghosto caído Dois Contra três Agora Hum Vamos ver Muita bala Receba aí Granada Rushou Foda-se Muita bala Muita bala Rushou de arminha de Boteco Meu Deus Tirou 81 dele Derruba mais um Complexo Tá o melhor do planeta Sobrou só um Boteco Tá o do PHX Lá vai Complexo Lá vai Complexo Loco Complexo doido Mito doidão Botecão Pulou Mito pulou Derruba Um Complexo sozinho Será que é ele? Complexo Complexo matou o cara Mas não morreu pra outra desgraça Mano 11 abate pra nós 13 abate Hum 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 Toma Toma Quer outra? Toma Receba o companheiro Esse homem tá doido hoje O homem tá doido O Complexo tá doido hoje Foi pra casa do cara Foda Tá bom Tá bom demais Jogou pra desgraça Complexo o melhor do mundo Mano Não tem A W é melhor Não tem Não tem Não tem Não tem 8 kills Complexo Ele é o melhor Ele é o melhor É o tal do Complexo Quem conhece o Complexo? É ele mesmo Oxe Eu achei que era 4x4 Nenicentosa Que porra é essa? O Dead já caído aqui Mano Dead Aí é um Dead Mobile E um Dead E um Dead emulador Agora JJ JJ Já passou O tempo do JJ Mano JJ já foi O melhor Há um tempo Atrás Sabe Né Isso foi em 2002 Isso aí 2002 Acabou Passou o tempo dele Passou Agora é o Complexo Pelé mano Ele é louco Pelé Olhou Observou Eita Ativou ele É ele mesmo O CR7 Pega Pera Eita Movimentação Instaplay Hoje que o Mentira Deu trocação Esses caras Esses caras É doido Tirou da trocação Boa mano Instaplay ali Eita E os Crian Já tá ali caindo de novo Mais uma vez Bach Vai cair Eu meu Deus Sabia que ia cair Tomou por cima da cara Splash Sozinho Mais uma vez Meu mano Splash ali Alguma coisa tá errada Que porra é essa Os Crian Tá conseguindo ganhar Uma trocação Hoje Amassou no NFA Mas aqui Tá meio cansado Agora Sobrou só o Deje Caralho Outro cara Que eu nunca nem vi Nunca ver esses malucos Aqui Vamos ver se esse cara Vai Mano A hora desse cara Mostrar o nome É agora O cara meter Tá ligado Uns buia Foda É foda É difícil Com os caras Primeiros campos Assim mesmo Oficial O cara dá uma tremidinha É assim mesmo Vamos ver se o moleque Faz alguma coisa Pra fazer o nome Gelo Lucy Lucy Tomou um capa Ali numa brechinha Ali roubado Quem é esse doido Aqui mano Em cima dessa desgraça Aqui mano Como é que dá pra ver O nome desse satanã Não dá nem pra ver O nome de quem Você tá telando Eu fico puto Uma porra dessa Lá vai muita bala Ali é o Altinho Agora eu vi Era o Altinho No boteco É o que? Ciranda Cirandinha Vamos Todos cirandar Exodando Um kill pra cada Ali do time do Altinho Da VK Olhou É hoje É Eita LDzinho LDzinho Vai ter que voltar Na casa do Pio LDzinho Ave Maria Lá vai Olhou o Jão É o Jão mesmo É a lenda Pulou pra esquerda Ele tá foda-se Ativou ele O brabo E já derrubou um E já se arrombou Vai cair Jão louco Esse Jão Esse Jão Ele é muito doidão Ele é muito doidão O Jão mano Ele é louco Já caiu ali a B4 Caiu os crias ali Caiu todo mundo A God já tá quase se arrombando Tomou Caiu ali o pepão Lá vai o LD LD Achando que é x1 dos crias Já deu um tiro Um gelo Homem é louco Derruba o primeiro ali Do time adversário Olho o LD Foi pra esquerda Foi pra direita Vai tentar salvar Nervosinho Jogou uma granada Ficou preso Tá muito gordo Eita desgraça É ele O nome dele LDzinho A lenda Se arrombou Não conseguiu pegar Nem a porra do kill Muito burro Nossa que anto Era só ficar Mano era só finalizar o kill Mano Os enxite De enxite não tem nada Só peito Lá vai Complex Tomou só na cara Complex Entregou a paçoca Já foi finalizado Pelo Jones Meu Deus do céu Savita finalizado também Só tem o mito Lá vai o mito É dele tá jogando bem Enfim Pega um Já era A gente foi pra casa do caralho Morrendo nessa aqui Minha tropa Essa que é a última queda Toma Pega um Quem é que tá ali em cima É o Next É a lenda Pega a lenda Esse Next é doido Esse Next é doido Essa porra Eita Next O melhor WM do mundo É ele mesmo 4 kills na mão dele Next O mito A lenda Ah Luiz Mas você não falou Que era o Complex Mas eu tô torcendo Pra quem tá ganhando Mano Eu tô desse jeito agora Eu torço pra quem ganha Todas Toma Pau 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 Toma Receba Turzinho Em cima da desgraça Pula nele Toma 2k Já da Laude E tá o Turzinho Lá em cima Igual o Boteco Olha lá Luca Finalizou 1 Que o dele Tá ali o LD Só tá o LD LD vai fazer um highlight Toma na cara Caralho LD Também derrubou todo Eita Turzinho Lá vai Turzinho Além do mito Ele mesmo Vai botar na cara Bu Quer ver? Já derrubou um já Que eu acho Aí né 3 jogador Toma Peitão Dila tá nem aí Foda-se É peito mesmo Toma Dila O mito Olha lá Pega o Dila Eita Aí não perdoa Mano Quem é Dila Pra perdoar Alfaiate Mano Aí bota Alfaiate Pra trabalhar Toma Toma Ô Turzinho Receba Turzinho Receba Receba Tá ele lá Dila Dila Com a WM Que não acerta Um tiro Nené Barrett Abaixo do Dela Ele tá na mão Turzinho Gelo de um lado Tá indo pra fora Eita Já derrubou um Eita Turzinho É o melhor do mundo Ele é o melhor Turzinho Turzinho Ele é o melhor Do planeta Terra Turzinho Cheat Abatido Você fudeu Ruim pra porra Vai tomar no cu Perdeu também Era pra dar boiá Era pra dar Pra quem derruba dois E você vai morrer Pro último Porra Ai se fuder Rapaz Ver aqui agora